O que me fez escolher a Unama foi o seu reconhecimento social. Uma vez que eu já conheço muitas pessoas, como tias, minha mãe e outras pessoas que já conheciam a Unama muito antes de até eu nascer, e muitos que já até se formaram por aqui. Desde o primeiro semestre a gente já entra em contato com palestras que nos transmitem conhecimento e também há eventos, porque a Unama tem várias parcerias e essas parcerias nos proporcionam várias oportunidades de entrar em contato com a prática do universo da moda, porque eu mais gosto a estrutura que eles nos proporcionam, porque a gente tem um laboratório completo. Desde criança eu penso em estudar moda e na Unama encontrei exatamente o que eu pensava e eu não poderia viver de uma maneira melhor a não ser aqui.